Há motivos mais que suficientes para Marcelo Rebelo de Sousa romper com a AD. É a posição de Alberto João Jardim face à postura do PP ontem na Assembleia da República. Os populares colaram-se ao PS na votação do relatório que eliba o Estado de favorecimento à Grão-Pará. Eu acho inadmissível que depois de constituída uma alternativa democrática, com as dificuldades que a vêm rodeando, um dos parceiros vai votar ao lado do Governo para cobrir um determinado grupo e para cobrir um dirigente de um grupo económico que, por sinal, está também na direção do PP. Acho isso inadmissível. Na Madeira, a Grão-Pará é neste momento responsável pelo desemprego de cerca de 200 trabalhadores do Hotel Atlantis. Mas este aparente mal-estar de Jardim para com a AD assume outros contornos, a que Jardim exige um lugar elegível para a Madeira nas listas para o Parlamento Europeu, caso não se verifique, admito mesmo a rotura com o projeto. Nós estávamos em nono com os Açores em oitava, porque há esta tradição da rotação. Da primeira vez fomos nós primeiro os Açores a seguir, a seguir foi os Açores primeiro nós a seguir, agora é a nossa vez de ir à frente dos Açores. Portanto, as coisas são muito claras. Não posso, na situação que acabei de referir, aceitar ver piorada a situação da representação da região autónoma. Acho que seja hipótese, só se estiverem todos loucos em Lisboa. Esta rotura admitida por Alberto João Jardim poderá passar por uma situação que provocará embaraços a Marcelo e que seria o PSD na Madeira não mexer uma palha na campanha para as eleições europeias.